Galera, então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma atualização da planta que eu já mostrei aqui no canal há um tempo e vou mostrar também uma intervenção, então fiquem aí e não saiam. Tá um frio, um frio do caramba aqui, tá sinistro. Nós homens ainda tem problema com o frio, né, que o bonsai vai diminuindo de tamanho com o freio, já virou um chorrinho, indo pra mamê. Só não pode virar o keshitsubo, aquele que cabe aqui na polpa do dedo, aí o cara olha e fala, sumiu. Mas o papo é sério, tá frio mesmo. Eu quero mostrar hoje pra vocês uma planta, né, que eu mostrei há muito tempo aqui no canal, tá, deixa eu... Eu não gosto de ficar parado, deixa eu me movimentar. Quero mostrar uma planta aqui que eu mostrei há muito tempo no canal pra vocês e... Na época eu tava com um dilema, né, tava tentando resolver um problema, tá. Claro que eu não quero que vocês lembrem, que faz tempo. Então, vamos lá dar uma olhada nessa planta agora, quando eu mostrei ela no canal, qual era o problema que eu tinha com ela. Vamos lá. Quando eu fiz a técnica pra colocar ela na pedra, ela emitiu só uma raiz forte aqui, que ficou nutrindo a planta toda. A minha vontade na hora era cortar a raiz. Só que... Se eu cortasse essa raiz, a planta morreria, porque ela não aguentaria eu tirar essa raiz. Mas, ao mesmo tempo, essa raiz tava estragando o meu projeto. O que que ia acontecer se eu deixo essa raiz pra sempre aqui? Tá vendo? O tronco tá começando a engrossar daqui pra frente, né, e estragar essa curva aqui que eu queria. Qual foi a minha tomada de decisão na época? Eu falei, agora eu não posso mexer nessa raiz. Vamos ver pro futuro. Então, depois de um, dois anos, a planta começou a ficar forte. Aí eu pensei, bem, agora dá pra tentar fazer alguma coisa. E o que que eu fiz? Estão vendo aqui? Vou mostrar de pertinho pra vocês verem. Eu cheguei aqui e comi com alicate um pedaço da raiz. Pra quê? Pra planta entender que ela precisaria emitir mais raiz em outros lugares pra sobreviver. Foi uma técnica que eu fiz intuitivamente. Não foi nada que eu tenha visto em algum lugar e tal. Porque, como eu falo pra vocês, eu trabalho com ficus todo dia. Então a gente acaba tendo uma intimidade com a espécie. Então o que aconteceu? Realmente ele respondeu da maneira como eu esperava. Quando eu fiz essa mordida aqui na raiz, ele começou a emitir raízes perto, aqui da onde eu quero. Essas raízes estão se fortalecendo já. E em breve eu vou finalmente conseguir tirar essa raiz daqui. Olha que legal. Então, vamos lá ver essa planta comigo. Vem comigo. E eu vou mostrar pra vocês em detalhes qual é a nossa situação. O Cacau tava aqui enchendo o saco, mas saiu. Cacau! Só a Laila. Bem, então aqui tá a planta. Tenho aqui a plantinha. Deixa eu virar a câmera para cá. Isso. Tenho aqui a plantinha. Eu consegui tirar aquela raiz ali. Só tá uma cicatrizinha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma coisinha boba. A planta já ganhou, como vocês estão vendo, corpo. Já tá mais grossinha aqui. Mas agora eu tenho uma questão. Qual é a questão? O bonsai, gente, deixa eu botar a câmera aqui pra explicar pra vocês isso aqui. Vocês me vendo também. Segura aí. O bonsai, gente, o bonsai é uma ilusão. Wagner, o que você quer dizer com isso? O bonsai, na verdade, o que a gente tá fazendo quando a gente tá fazendo bonsai? Filosofando um pouquinho. Momento filosófico. O que a gente tá fazendo é que a gente, na verdade, tenta direcionar o olhar do observador, do cara que vai apreciar a sua planta, o seu trabalho, pra partes específicas da árvore. Pra partes mais bonitas, esconder as partes mais feias, né? A gente tá passando uma moto barulhenta, bacaceta. Ok. Então, a gente tem que fazer, às vezes, alguma alteração pra mudar a maneira que o observador percebe a sua planta, o seu trabalho. E é isso que eu quero fazer aqui agora. Por quê? Deixa eu virar mais de frente assim. O que que tá acontecendo aqui agora pra mim? A pessoa vem vendo a pedra aqui, tá? Mas quando ela chega aqui, em vez dela fazer esse caminho aqui, tem uma raiz aqui no meio do caminho, que meio que tira esse efeito, né? Tem uma lagarta aqui se escondendo. Safado. Que tira esse efeito de curva aqui. Não sei se vocês entendem o que eu tô falando, né? Eu vou virar aqui pra vocês entenderem. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte. O cara vem subindo, né? O olhar assim, observando, observando tua planta. Aí, quando chega aqui, em vez dele continuar pra cá e fazer isso, né? Essa raiz aqui, ela tira a atenção e manda o olho aqui pra baixo. Então, eu quero tirar esse efeito dessa raiz e que o observador faça como vocês agora com a câmera. Vem olhando, subindo, subindo, subindo. Olha que legal, veio pra cá, sobe e vai. Perceberam? Então, é isso que eu quero fazer. Eu quero gerar mais esse efeito, né? Porque gerando aqui, olha só. Você tem até uma raiz que tá vindo aqui de trás também. Então, você tem meio que o efeito que a planta tá vindo pra cá, assim. E eu quero manter isso aqui. Então, o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai tirar essa raiz daqui e vocês, claro, vão acompanhar toda. Música Então, eu mostrei pra vocês, deixa eu virar um pouquinho aqui, deixa eu ver. Acho que assim fica legal, deixa eu ver. Assim fica legal. Então, né? Pra mim, acho que ficou razoável. Então, eu consegui aquela questão que eu falei, ó. Adivinha que tal... Sacaram? Sacaram. Efeitos sonoplásticos do Guedes. Então, galera, agora é esperar que, né? Essa planta dá uma reagida. E, assim, é muito bom vocês verem esse tipo de vídeo, né? Porque, às vezes, vocês podem achar que o resultado, ele vem fácil, né? Você vê o tanto de coisa que eu já fiz aqui só pra conseguir colocar essa planta de uma maneira que eu quero na pedra, né? Só que vocês acompanharam, já foram duas intervenções, assim, difíceis de fazer, né? A primeira que eu tinha que tirar aquela raizona aqui, agora essa outra raiz que veio pra cá, pra tentar fazer algo que me agrade. Então, assim, realmente bonsai é uma coisa que demanda um esforço, né? Um tempo. Não adianta, gente, assim, que vocês não vão conseguir, ó, papo reto agora. Vocês não vão conseguir fazer bonsai sem estudar muito e sem tentar muito, né? Vocês vão errar demais. Sempre, a gente sempre comete erro. Eu cometo erro até hoje, né? Esse ano cometi alguns aqui. Então, a gente tem que ir se corrigindo, né? Ter humildade. Perguntar a quem sabe mais quando a gente erra, quando a gente não sabe o que tá acontecendo, né? E eu falei com a galera lá da Ventinã. Eu falei, olha, fiz isso, aconteceu isso. Porque a galera me explicou, olha, você faz dessa forma e tal, foi por causa disso. Aí você vai crescendo em cima. O problema, assim, é que eu vejo muito é que quando a galera se bota numa posição, assim, de mestre, né? De falar assim, olha, agora eu sei tudo. Agora eu virei o mestre PDG. Então, cara, assim, você para de aprender, né? Porque você não consegue mais nem perguntar pro amigo. Porque agora, pô, como é que eu vou perguntar pro meu amigo se eu fico falando aí que eu sou sabe tudo e tal? Então você estaciona, você fica estagnado. Sempre cultiva uma atitude de humildade, conta a arte, conta aos amigos, né? Mesmo aquele amigo que tá começando, às vezes o cara, né, tem alguma coisa pra te ensinar. Então não seja um preconceituoso no sentido de achar que você sabe mais e ninguém tem algo a te ensinar. Sempre tem, tá? A gente aprende todo dia. Beleza? Vou ficar aqui com a minha plantinha abraçadinho, cuidando dela. Se você não é inscrito, se inscreva agora pra não perder vídeos como esse. Estamos juntos. Vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Até lá e tchau, tchau. Que eu vou ficar aqui curtindo o friozinho do reio. Tchau, tchau.